É isso gente, vamos saber mais sobre a febre do nilo, essa doença que traz essa preocupação, acende esse alerta, essa análise de risco que está sendo feita, esse planejamento com base também nesse compilado, como disse a doutora Lilian, do que acontece com essa doença em vários outros países. O médico veterinário, doutor em epidemiologia, Adriano Pinter, que é do Instituto Pasteur de São Paulo, está aqui no nosso estúdio, participou desse evento hoje de manhã, conversando com a população piauiense através das entidades ali representadas. Doutor Adriano, boa tarde, bem-vindo ao Boa Tarde Piauí, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite. A gente tem 10 casos no Brasil, todos eles aqui no Piauí com óbito. Então, o Piauí, em que condição se enquadra o Piauí nessa excepcionalidade, digamos assim, do registro de casos e até mesmo com óbito? O Piauí tem uma peculiaridade, que é o Delta do Parnaíba, que é uma área de repouso dessas aves migratórias, que vem do América do Norte para a América do Sul. Então, acaba sendo uma porta de entrada do vírus através dessas aves. Mas também é importante falar que o Piauí também é o estado que provavelmente está sendo mais sensível a detectar esses casos humanos. Então, essa casuística... Uma investigação mais efetiva, digamos. Isso, é uma investigação mais efetiva, a área médica talvez esteja mais sensível a perceber esses casos do que em outros locais do país. Eu acho que os nossos telespectadores devem ter uma curiosidade, que é o seguinte, como é que a pessoa sabe que está contaminada pela febre do nilo? Quais são os sintomas? A febre do nilo tem basicamente sintomas... Na maioria dos casos, os sintomas são leves. Então, a febre, dor muscular, como outras doenças, parecido com dengue, como a zika. Mas na febre do nilo, nos casos graves, tem a sintomatologia neurológica. Então, a pessoa começa com sintomas nervosos. Então, é importante sempre que as pessoas manifestarem sintomas nervosos, procurarem a área médica, procurarem o serviço de saúde. Bom, o senhor trabalha no Instituto Pastel, professor, e é um instituto que é dedicado à pesquisa também. Essa análise de risco e a sua contribuição hoje aqui, traz que possibilidades, nesse momento que o Piauí vive, de identificação e tratamento dos casos? É, o convite aqui da Secretaria de Saúde e da Universidade para a minha participação é porque, em São Paulo, a gente trabalha muito com o mapeamento das áreas de risco. Então, é entender aqui no Estado quais são as regiões do Estado que são mais favoráveis, tem maior propensão de acontecer esses casos de morte das aves, que a gente chama de amplificação do vírus na população de aves e a transmissão para o ser humano. A gente teve, inclusive, recentemente um episódio, tem uns quatro meses, de morte de aves registradas aqui em algumas cidades do Piauí. Pode ser um indício, e na época houve coleta de amostras, coleta de aves mortas, especialmente nas margens de lagoas ali, e a CESAP ainda não se pronunciou, até porque a gente sabe que essa análise pode demorar algum tempo, mas esse seria um indício, por exemplo? Exatamente. Como o vírus vem através das aves, vem de aves migratórias do norte, aqui para a América do Sul, a hora que chega aqui, ele passa para as aves nativas. Então, é comum ter mortalidade acima da média, acima do normal, de aves nativas. Então, a população que detecta, percebe que as aves estão morrendo, encontra muitas aves mortas, em especial se houvesse, às vezes também as domésticas, é importante avisar o sistema de saúde, porque isso é um indício muito forte de circulação viral aqui no estado. E, aliás, só para complementar, eu sei que o Magalhães tem uma próxima pergunta. Essas aves, elas mortas, elas estão contaminadas e podem contaminar os humanos? É, na verdade, a hora que elas, quando elas começam com sintomas, elas já não albergam mais o vírus, né? Então, tem o primeiro momento, elas se infectam, o vírus multiplica no sistema, e daí elas são fontes de infecção para os mosquitos, né? Então, o mosquito pica a ave e depois pica o ser humano e transmite. Quando elas começam com sintoma e próximo da morte, elas já não estão mais contaminadas. Professor, o senhor falou que o Piauí está, digamos assim, na vanguarda dos estudos sobre isso, de proteção para a população na área de saúde. Então, há possibilidade de que isso esteja ocorrendo em outras áreas do Brasil? A gente tem relatos em animais no Ceará, né? E também um relato mais recente no Espírito Santo. Mas o Piauí é o único estado que conseguiu, até o momento, detectar em casos humanos, né? Então, provavelmente, o que pode estar acontecendo é casos humanos em outros estados que não foram percebidos pelo sistema de saúde, né? Acabam passando como dengue, como outra doença. A partir dessa reunião de hoje, desse compilado, dessas discussões todas, e especialmente, né, de se tratar da elaboração de um plano, digamos assim, de contingência ou de prevenção, de controle desses casos, quais são as principais orientações? Para que rumo vocês apontaram? É, o oficina de trabalho que ocorreu esses dois dias se posicionou que o mais importante nesse momento é o estado amplificar, né, ou aumentar a sensibilidade para detectar os casos em animais, né, principalmente, para aumentar o sistema de vigilância. Então, foram selecionados três áreas no estado, né, a região do Parnaíba, a região central, que inclui aqui a capital, e mais para o sul, inclui o município de Bom Jesus. Para essas regiões estarem muito atentas à presença de animais mortos, principalmente as aves, silvestres e os cavalos, que são muito suscetíveis também. Então, é sempre trabalhar com educação e comunicação com a população, para sempre reportar ao município e ao estado, quando encontram aves mortas e cavalos doentes, né, ou doentes ou mortos. Bom, aqui em Teresina, o hospital que é referência no tratamento de doenças, como a febre do Nilo, é o Instituto de Doenças Tropicais, Natan Portela. Então, qualquer caso, qualquer suspeita, deve ser encaminhado e conduzido pelos médicos lá do Natan Portela. É lógico que, como o próprio professor já disse, a gente viu o doutor Marcelo Adriano Vieira, que é um neurologista que também é vanguardista na investigação da febre do Nilo, aqui, junto com a doutora Lilian Catenati, da Universidade Federal do Piauí. Então, a gente está bem resguardado e espera só que esses casos não voltem a acontecer. Queria agradecer ao professor doutor Adriano Pinter, que é do Instituto Pasteur, conversando com a gente hoje aqui. Obrigada. Boa tarde. Sra. Nádia, só se você me permite. Mais uma vez, viva a ciência brasileira, viva os cientistas, viva o SUS. Ele é um exemplo, alguém que trabalha em São Paulo, se desloca aqui para o Piauí para nos ensinar sobre a doença. Então, pense sempre, quando lhe falarem sobre ciência, sobre o SUS, essas pessoas são os grandes brasileiros, são os heróis que preservam as nossas vidas. Eu até comentava com ele aqui antes, né? Fui ler um pouco sobre o Instituto Pasteur, que já está no Brasil há mais de 100 anos, 120 anos, o senhor me dizia, 120 anos. O Instituto que foi o criador da vacina contra a raiva, por exemplo. Então, são pesquisadores, cientistas, estudiosos, que merecem todo o nosso carinho e atenção. Parabéns, professor. Obrigada. Obrigada.